A ação coletiva em prol do meio ambiente da Paz plantou 500 mudas de árvores em área devastada pelo fogo no interior de São Paulo. Uma das regiões mais atingidas no final de agosto e início de setembro aqui no país. Alunos foram às ruas aprender com a mão na massa sobre sustentabilidade. Diversas escolas aderiram ao convite feito à população para participar de uma iniciativa que visa recompor um fragmento de floresta. Foi totalmente aberta a comunidade com a possibilidade de estar realmente vindo aqui e experienciar isso. Porque muitas vezes a gente fala na mudança, mas hoje a gente está fazendo história, né? Transformando esse cemitério que a gente estava aqui de árvores queimadas e fazendo a nossa parte enquanto cidadão. Esta é uma região que foi devastada pelos incêndios que atingiram todo o estado de São Paulo recentemente. A ação de plantio realizada aqui hoje é coordenada pela coletiva Educar Ancestral, que é formada pela aldeia Icatu, do município de Braúna, que fica a cerca de 512 quilômetros da capital. 98% hoje do bioma brasileiro é conservado, é onde tem comunidades indígenas, né? Então já é da nossa essência cuidar das árvores no meio ambiente. E fazer essa ação aqui hoje em Rio Preto é de suma importância também, porque a gente traz consigo a ideia de que também dentro da área urbana também é possível preservar e ter área verde. 500 árvores foram plantadas. A expectativa é que as mudas atinjam a maturidade em seis anos. Mas os benefícios da planta já estão em atividade. O benefício de plantar árvores e principalmente assumir a manutenção, os cuidados dessas mudas para que elas cresçam é espetacular para a natureza, para a nossa qualidade do ar, para a fauna, né? Os benefícios de arborizar e de plantar árvores são inúmeros. O plantio é parte do segundo movimento pela paz desenvolvido pelo Senac. São duas coisas que andam juntas, né? Você não consegue pensar no meio ambiente sem ter paz e você não consegue pensar na paz sem meio ambiente. Fabiana Mingoni para a Rede Vida.